Familiares estiveram no domingo no IML de Pato Branco para a liberação do corpo. O acidente vitimou Ari José dos Santos, que sofreu uma queda a cerca de 500 metros de sua casa, onde foi encontrado caído dentro de uma valeta por familiares. O capacete foi quebrado na queda. Os irmãos de Ari, Maria e João Francisco, disseram que ele tinha comprado a moto para a trilha recentemente. Hoje, abalados, preferiram não gravar a entrevista. Apenas informaram que ele era casado e a mulher estava grávida de cinco meses. O acidente aconteceu por volta das sete horas da noite do sábado, na estrada da comunidade de Barriguinha, interior de Rio Bonito do Iguaçu. Ari morreu na hora.